Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Tempo é Fã, Fã e Fã do Céu, um filme que estreou em 1984, é um filme que tem um Tom Hanks no elenco, Tom Hanks conhecido pelo Espera do Milagre e vários filmes bons, Uma Última Festa de Solteiras, é um filme de comédia, romance dos anos 80, 1984, um filme que tem muito romance e muita comédia. Risky Gasko é um motorista de ônibus escolar que está prestes a se casar e seus amigos resolvem preparar aquela festa, aquela festa despedida desse solteiro, contudo que tem direito, preocupada, a nuvem de Rick, Derby decide se disfarçar para explorar a festa que tem desses filmes pornográficos até prostitutas. Enquanto isso, o pai de Derby contrata seu ex-namorado para reconquistar a filha, causando uma enorme confusão. um filme estilo American Pie, Última Festa de Solteiros, um filme de Tom Hanks, estreou em 1984, se você gostou dessa notícia, se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes aéreos. Tchau!